Quando Virgulino Ferreira foi empurrado para o cangaço, levou consigo seus irmãos Antônio e Livino. Somente em 1928 foi que seu mano caçula, Ezequiel Ferreira, veio pegar a espingarda. Todos os três foram mortos em combates. Antônio Ferreira, Esperança O estilhaço moral, material e humano que os cabras de Lampião impuseram à polícia pernambucana no combate da Serra Grande, quando com apenas 60 cangaceiros derrotou um contingente de em torno de 400 soldados, numa demonstração que deixava o bando com víveres, mantimentos e toda a disposição de um bom repouso e descanso. Luiz Pedro, Jurema e Bil, que chegando a essa fazenda ficaram alojados na casa de Pedro Antônio, morador e homem de confiança de Anjo da Gia. Nessa casa sentiram-se muito à vontade. Luiz Pedro deitou-se numa rede no alpendre da casa e o irmão de Lampião sentou-se em um banco tosco de madeira e foi limpar a arma. Enquanto limpava, ia mostrando o manejo a um jovem rapaz chamado Oliveira, que pretendia incorporar-se às fileiras do cangaço. Após a arma limpa, o rapaz ficou brincando, mirando em tudo que via pela frente, deixando Luiz Pedro preocupado ao ponto de pegar a arma e ficar com ela no meio das pernas dentro da rede. Era aproximadamente duas horas da tarde do dia 25 de dezembro de 1926. Os cangaceiros tinham o hábito de tirar brincadeira entre si. Por isso, Antônio Ferreira chegou enquanto o amigo cochilava na rede e pegou um susto com um grito. Todos riram animadamente e em seguida disse Saia da rede e vá se deirar no terreiro, cabra! E foi logo segurando o punho da rede e dando uma forçosa virada, que Luiz Pedro, da Fazenda do Retiro em Triunfo, para não cair, segurou o rifle que, com a pancada grande do coiso da arma no chão, disparou. E o projétil foi se alojar no tórax de Antônio Ferreira, que expirou imediatamente. Foi um alvoroço geral. Nesse mesmo instante, mandaram um mensageiro chamar Lampião, que se encontrava umas três léguas de Poço de Ferro. Ao final da tarde, quando Lampião apontou a todo o pique no terreiro da casa, Luiz Pedro foi logo recebê-lo e narrou todo o acontecido. Ambos choraram sentidamente e, por fim, Luiz Pedro disse Compadre Lampião, aqui está minha arma. Faça de mim o que quiser. A resposta precisa do Senhor Absoluto do Sertão foi Tenha coragem, rapaz. De hoje em diante, você vai ficar no lugar do meu irmão. Agora, Luiz Pedro, você é meu irmão. Em seguida, fizeram o sepultamento do companheiro. Somente no ano seguinte, a notícia da morte de Antônio Ferreira caiu na boca do povo do Sertão, chegando aos ouvidos dos nazarenos, que partiram imediatamente para Poço de Ferro, ao comando de Manuel Neto. Espancaram e torturaram vários moradores para descobrirem onde estava enterrado o cangaceiro. Ao encontrar a cova, violaram, mesmo com todo o mau cheiro. Arrancaram a cabeça com um golpe de facão e a espetaram numa ponta de estaca e saíram pelas casas da redondeza, exibindo o macabro troféu. Arrancaram a cabeça com um golpe de facão e a espetaram. Legenda Adriana Zanotto